Entre nós existe amor que agora se perdeu Você me magoou, desfez os sonhos meus Eu te pedi a gritos, volta aqui amor Vamos conversar Talvez pense que estou louco, é verdade um pouco Mas tenho que aceitar que você foi embora Me deixou aqui quando meu coração queria te amar Nunca me senti tão só depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse esse cara, você estaria aqui Me mando até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender Você não quer ser mais minha mulher Eu choro por ti Eu choro sem ti Que mal eu te fiz Eu nunca entendi Eu choro Entre nós existe amor que agora se perdeu Você me magoou, desfez os sonhos meus Eu te pedi a gritos, volta aqui amor Vamos conversar Talvez pense que estou louco, é verdade um pouco Mas tenho que aceitar que você foi embora Me deixou aqui quando meu coração queria te amar Hoje me sinto tão só depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher, você estaria aqui Me amando até o final Agora eu consigo entender Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender Que hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro sem ti Que mal eu te fiz pra me deixar assim Eu choro Eu choro Que mal eu te fiz Eu nunca entendi Eu choro DJ Siluto Brega Detonando Não tem pra ninguém Eu choro Eu choro Eu tipo EuP MARsin É Eu 're Eu O que é o que é o que é?